O diclofenaco é um anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, não tem hormônios sintéticos como os corticoides. Ele possui atividade anti-inflamatória, anti-reumática e analgésica e antipirética também. Por isso que as suas indicações são mais voltadas para o tratamento de processos inflamatórios causados por doenças reumáticas em geral, embora existam outras indicações sim, como as cólicas menstruais e renais, por exemplo. O que costuma gerar bastante dúvidas sobre o diclofenaco é justamente o fato de existirem 4 tipos dele no mercado. O sódio, o potássio, o diatilamônio e o colestiramina. Aí confunde a nossa cabeça, não é mesmo? Mas não mais, porque nesse vídeo eu estou trazendo para vocês as indicações de todos eles, como é que eles agem, qual é a forma correta de utilizá-los, o que não substitui orientação médica, é claro. Curte esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Toda essa interação ajuda a fazer com que o vídeo alcance e ajude umas pessoas a nos dar novas ideias e possibilita vocês tirarem as suas dúvidas também. O diclofenaco sódico e potássico são indicados para tratar processos inflamatórios causados por doenças reumáticas em geral, como artrite reumatoide, artrose, crises de gota, dores nas costas, no ombro, causadas por processos reumáticos também, e o reumatismo não articular, que é quando a inflamação atinge as partes moles em torno das articulações. Eles também vão tratar inflamações após cirurgias, inflamações e dores nos órgãos sexuais femininos, como as cólicas menstruais e a nexite, e também podem ser utilizados em conjunto com os antibióticos adequados no tratamento de infecções que acometem a garganta, o nariz e os ouvidos. A solução injetável do diclofenaco sódico é indicada para tratar os casos mais graves das doenças reumáticas articulares, incluindo a gota, cólicas renais e biliares e inflamações após cirurgias também. O diclofenaco sódico e potássico não têm diferenças significativas em relação aos seus mecanismos de ação. Os dois são igualmente eficazes. O que pode influenciar no início do tempo de ação e a duração de seus efeitos no organismo é a apresentação do medicamento. Por exemplo, os comprimidos de liberação imediata são mais indicados visando seu efeito analgésico, já que começam a agir mais rapidamente. Já os comprimidos de liberação prolongada ou retardada são indicados visando seu efeito anti-inflamatório, já que a substância ativa é liberada de forma mais lenta e age por mais tempo no organismo. O diclofenaco sódico também está disponível no formato de solução oftalmica e pomada oftalmica, indicadas para tratar a conjuntivite crônica e outras doenças inflamatórias, além de também serem utilizadas antes de cirurgias oftalmológicas. Os comprimidos do diclofenaco sódico e potássico devem ser ingeridos de preferência antes das refeições, com um copo de água sempre inteiros. O tratamento pode ser feito com 75 a 150 mg por dia, divididos em duas ou três tomadas com duração determinada pelo médico. Existe também o diclofenaco de etilamônio em forma de spray, aerosol e hemogel para o uso tópico. Ele é indicado para tratar inflamações e reduzir as dores causadas por traumas e lesões em tendões, ligamentos, músculos e articulações, para o alívio da dor de artrose nos joelhos ou nos dedos e das dores nas costas e também vai tratar algumas formas de reumatismo de tecidos moles, como a tendinite, bursite, a síndrome ombro-mão e periartropatia. Nesse formato, ele pode ser utilizado de duas a quatro vezes na região afetada, de acordo com a orientação médica. E tem mais um, o diclofenaco colestiramina, que é mais potente que os demais porque seus efeitos começam mais rápido e duram mais tempo, sendo indicado também como anti-inflamatório com foco nas doenças reumáticas, para aliviar as cólicas menstruais, em inflamações nos órgãos sexuais femininos e até mesmo dores causadas por tumores, principalmente os que atingiram os ossos. A dose máxima recomendada por dia é de duas cápsulas do diclofenaco colestiramina por dia, uma a cada 12 horas, caso seja necessário, de acordo com a avaliação médica. É importante ressaltar que nenhum dos tipos de diclofenaco são indicados para combater a febre isoladamente. O tratamento deve ser feito sempre com cautela, sob supervisão médica, porque apesar da possibilidade de comprá-lo sem receita nas farmácias, eles possuem importantes contraindicações e advertências que não podem ser ignoradas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e te aguardo no próximo. Até mais! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.